Dona menina, você pode repetir o que foi que você disse aí? Eu falei que eu tô usando uma roupa de gatinho, não tem cara de mão não. Roupa de gatinha? Não é possível. Pois eu digo, viu? Olha a menininha aqui, minha filha. Pois eu digo pra você, viu, minha filha? Nem se você comer uísque, subir ali no telhado mais alto e miar, você não é uma gatinha, viu? Eu já digo logo. Eu não tô falando que eu sou, eu tô falando que eu sou, eu tô vestindo, você é burro? Eu burro? Tampou que eu não sou burro, viu? Porque eu tenho dois braços e duas pernas, o burro tem quatro patas. Olha a orelha pra você. Eu, hein? Tá bom, vamos pegar o chisito aqui. Clipa, galera, clipa tudo. Não tem que me clipar. Cuidado aí, dona Sofia, cuidado aí. É.